Boa tarde, sejam bem-vindos a mais vídeos do canal do GRANDE INFORMÁTICA, gente, e nesse vídeo, né, eu vou, eu fui um pouco mais longe, né, o que que eu fiz, olha, olha a plaquinha que eu coloquei aqui, olha quem que tá ali, essa aqui é a plaquinha da sucata, certo, que a gente testou, né, o X2 550, e eu fiquei naquela dúvida, por será que é aqui que é o problema, porque é que ela não habilitava o quarto núcleo, os dois núcleos, lembra? Agora, olha só, nessa placa aqui, cara, e eu liguei, ele entrou no X2, né, aí o que que aconteceu, o GRANDE colocou pro X4, ele reconheceu o X4 na BIOS, quando entrou no IDOS 10, ela não reconheceu, deu boot de novo, o que que eu fiz, eu fui lá, habilitei o UCC e desabilitei aquele control, o sistema de control dos núcleos, dois, entendeu? Olha o que que aconteceu, habilitou um núcleo, aqui estavam, ó, dois, que eu tô vendo, três threads e três cores, entendeu? Mas olha o que que acontece, ele reconhece como um X4 B550, mas ele não habilita o quarto núcleo, você tá vendo? Nessa placa aqui, ele não deixava entrar, então deve ter alguma limitação na BIOS, ou pode ser, mas eu tava com o controle dos núcleos desativado, eu tanto ativei quanto eu desativei, e ela não liberava aqui, não liberou esse terceiro núcleo, nessa placa aqui, ó, na N68, ela já liberou, entendeu? Então vamos ver, Javi, vamos ver se realmente esse núcleo aqui vai dar uma diferença, vocês lembram quanto que deu, né? Vamos ver aqui no bank, ó, porque aqui, ó, ele reconhece como um X4, mas ele não libera o quarto núcleo, tá vendo? Então o núcleo deve estar com problema. Agora, será que esse núcleo aqui vai fazer diferença aqui no teste? Vamos ver agora? Vamos ver agora. Aí, agora tá vendo? Tô fazendo agora pra vocês aí, tá vendo? Vamos ver o que que vai acontecer. Será que esse núcleo vai melhorar? Não sei. Olha, gente, por incrível que pareça, dá uma olhada, ó, olha o desempenho. Você habilitando o terceiro núcleo desse processador, ó lá, fica mais fraco, tá vendo? Gente, eu sou entusiasta, mas eu acho que aqui não tem tanta diferença, né, ó lá, entendeu? Ele perde muito o desempenho, porque ele tava dando em estoque 147, tá dando 113. Aqui ele acho que deu cento e... eu não lembro, foi 10%, acho que 167, né? O grão não tá lembrando agora da numeração, mas aqui, nitidamente, em estoque eu lembro, em estoque 294 pra 230, 147 pra 113, que coisa, não... tá ruim, né? E você vê, ele... vamos ver, olha, se eu entrar aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó... Ele reconhece, tá vendo? Só que a frequência... ah, tá, dá uma olhada aqui, ó... Olha a frequência, 2.4. Então pode ser por isso que esteja tão baixo, eu tava dando 3 e 100, né? O que que o grão vai tentar fazer? Eu não sei, eu habilitei o núcleo, mas ele ficou muito fraco. Vamos tentar fazer uma coisa aqui, ó... eu vou tentar... Reiniciar a máquina... E vamos ver se eu mexo na frequência, porque eu não sei, talvez eu mexa na frequência e não dê o boot, você entendeu? Mas você percebeu, eu habilitei o terceiro núcleo, só que com a frequência mais baixa, entendeu? Ou talvez o processador tenha uma limitação, ele habilita, mas ele baixa a frequência, você entendeu? Mas aí não compensa, você viu? Vocês viram como é que ficou? Então às vezes nem sempre habilitar o terceiro núcleo, gente, vai ser desempenho. Vocês podem estar perdendo desempenho, porque ele baixou o clock. Ó lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó lá. Ó o clock dele como é que tá. Tá em 2.400 MHz. O que eu vou tentar fazer é o seguinte, ó, eu vou tentar vir aqui, ó, no overclock, ó. Certo? Ó o que que eu vou fazer. Eu vou deixando assim, certo? E eu vou tentar subir o clock, ó. Certo? Vamos descer aqui embaixo, vamos ver como é que tá a memória, que a memória eu deixei em alto, ó lá, tá vendo? Ó o memory clock aqui, tá vendo? Deixa eu levantar pra vocês aqui, ó, tá vendo? Certo? Vou voltar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a memória tá em 1.066, tá vendo? Então o 200 e... Tá vendo? Ele tá com a memória mais baixa, em alto, tá vendo? É complicado, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Vamos ver como é que ficou a memória. Ó, eu posso colocar aqui e eu posso colocar aqui, ó. Eu acho que eu poderia colocar essa memória, vamos tentar colocar 1.226, que já dá um ganho. Em vez de 1.066, porque aqui eu acho que vai puxar muito, tá vendo? Eu vou deixar aqui, beleza? Vou setar a memória em 1.266 MHz, tá vendo aqui, ó? E ele tá quanto? Ó lá, ele tá 230. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar do jeito que tá, vamos fazer assim, ó. Certo? Cancela aqui. E vamos dar o boot, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver pra conta que ele vai. Ah não, pera só um pouquinho, cancela. Isso dá pra gente ver antes. Pera só um pouquinho, porque aqui no overclock ele vai falar, ó. Ele não vai subir muito, tá vendo? Tá dando 2.760, tá vendo ali? 2.760. Só que o North Bridge dele, tá vendo? Máxima frequência aqui. O North Bridge, cara, aqui, ó, tá vendo ali? Não pode passar, cara. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, cara, aqui, ó, esse problema aqui. Ó, o Core tá ativado, tá vendo? Os Core estão ativados. Ah, o Core ativado, o 1 tá desabilitado, o 2, o 3 tá ativado. Deixa eu ver só uma coisa. Tá vendo que desadibilitou o núcleo? Enable. Vamos fazer assim. Agora, vamos ver o que vai acontecer, se a gente vai ter ganho ou não. Pera aí. E se ele vai dar o boot, né? Vamos ver. Eu não sei, cara. Tô fazendo essa experiência que eu quero ver, tá vendo? Ele baixou o clock. O grão não tá entendendo porque o clock dele, naquela placa, ele deu 3.100. E aqui, com dois núcleos, também dá 3.100. Agora, se acontecer, o núcleo vai baixar pra 2.400. Eu não sei se convergula aqui com a memória mais pesa, mais forte, mas, né, forçando a memória, vai. Vai dar vídeo. Ó, aquele cantinho ali, tá vendo a luz vermelha ali? Vamos ver se ele vai dar vídeo. Ó, deu vídeo, tá vendo? Vamos ver agora o que vai acontecer, se vai entrar no Windows, entendeu? E a gente vai tentando fazer os ajustes. Eu tô fazendo isso pra você, pra você ver que dá a diferença de uma placa pra outra, tá vendo? Eu não sei se aqui vai dar o boot, gente. Vamos ver se vai dar o boot, né? Outra coisa, nessa placa aqui, cara, o chipset esfria bem menos. Aqui é bem mais frio do que lá. Tá vendo aqui, ó, o grão, ó. Dedo aqui, ó. Tranquilo. Lá, cara, esquenta demais. Ó, não sei se vai dar boot, hein, gente. Pera aí, vamos ver agora, hein. Não sei porque ele baixou a frequência, você entendeu? É 3,100, né? Desculpa o fio, gente, porque essa fonte, tá vendo? O fio dela é muito curto, tá vendo? Ó, tá entrando no Windows, vamos ver. Agora, essa fonte é ideal pra aquela placa. Olha aqui, ó. O 24 pinos é desse lado. Olha onde é o 24 pinos. Então, essa fonte pra eu montar naquele IPCzinho é top, cara. Ela dá certinho, ó lá. E ela sai por baixo, tá vendo? Olha que legal. Tá vendo a saída? Lá embaixo. Pra queibou muito isso é perfeito, cara. Porque o cabo não passa, pra ficar dentro daquele cantinho. Ó, tá vendo? Ó lá. Aconteceu alguma coisa, tá vendo? Ele entrou no índice e resetou. Ó, ele vai resetar. Vamos tentar ver o que a gente faz aqui. Vou baixar um pouco, né? É que essa placa, você vê, ela não habilitou o teu quarto núcleo, né? Ó lá, tá vendo aqui, ó. Ela fala que ele é um X4, mas ela não habilita, tá vendo? Então, aqui, ó. Eu teria que baixar um pouco aqui, você tá vendo? Baixando pra 225. Né? É, aqui que é o complicado, cara. Porque se eu pudesse mexer... Ah, aqui, tá vendo? Isso aqui é o que eu queria ver, ó. O HT, tá vendo aqui, ó. Isso aqui tá muito alto, cara. Não pode ficar... Tem que ser até 2 mil, por isso que dá instabilidade, você entendeu? E aqui, ó. Aqui eu podia baixar o multiplicador, você tá vendo? Mas aí eu perco, eu perco em megahertz, tá vendo? Tá vendo? Não tem jeito, ó lá, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Agora a voltagem do processador, eu podia aumentar um pouco. Certo, ó. Agora, esse HT é complicado, cara. O HT tem que ficar aqui, ó. Certo? Vamos bater ele pra 1800. Porque eu não posso forçar muito o HT, você tá entendendo? Que o HT deixa instável. Vocês têm que sempre manter isso aqui até 2 mil, entendeu? Pode ser por isso que ele não chegar. O que eu posso fazer aqui, ó. É subir aqui de novo, ó. Ó. Vim aqui, ó. E... 230. E, ó, vamos ver quanto fica o HT, ó lá. 1840. Será? Eu não sei. Eu não sei se vai subir, você entendeu? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos ver agora o que que vai acontecer. Baixei o HT, também tava 250. Pelo que eu vi nos fóruns e reviews, essas placas trabalham com o HT até 2 mil. Passou disso, cara. Não pode, cara. Fica muito força. E aí pode ser por isso que esteja instável, você entendeu? Se entrar no Windows, aí a gente tenta subir o bloco pra 3.100, entendeu? Ou faz o teste agora com 2.700, entendeu? Vamos ver. Ó lá, deu vídeo. Só que eu não coloquei a plaquinha aqui, porque eu esqueci que eu tenho que só habilitar o PCI lá como primária, né? E eu não habilitei. Ó lá, vamos ver se vai subir o Windows, ó. Por enquanto, tem que ver se ele vai entrar. Ele quase entrou. Ó lá. É, tem algum problema, a gente tá vendo. Machine check exceção. Exceção na máquina, né? Ó lá. Tem alguma coisa errada. Então, eu vou ter que fazer assim, eu vou ter que baixar o clock lá. Pera aí que eu vou. Ó. Cara, eu apertei o F2, ela não foi. Pera aí, vou dar um pause, pera aí. Não, pessoal, eu voltei aí. Vamos ver o que a gente pode fazer, tá vendo? Realmente ele não tá indo, você entendeu? É. Se eu colocar aqui, ó, em alto. Olha, capa 2.400, você tá vendo ali? Olha, eu posso tentar colocar 220. Vamos ver se ele bate e pega 220, ó. 2.640. Mas não vai adiantar tanta coisa assim, você entendeu? Ó. E o HT dele, ó, eu posso colocar um pouquinho mais, você tá vendo? Posso colocar 1980, tá vendo ali o HT? Não bateu 2 mil, certo? Vamos tentar assim agora, ó. Vou dar um ESC. E vamos pra lá. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos ver se ela vai. É que quando habilita o terceiro núcleo, ele tá derrubando o clock do processador, entendeu? E aí a gente não tem um grande desempenho, porque a gente ganha um núcleo a mais. Só que o processador trabalha muito mais, ele trabalha com quase 700 MHz a menos. Então, o que você ganha no núcleo, você perde na velocidade, entendeu? Aí não compensa, entendeu? Mas ela habilitou o terceiro núcleo, você entendeu? Mas eu acho que o núcleo ou é instável, alguma coisa deixa instável. Ele baixa o clock dos outros núcleos, entendeu? Ou pode ser que, quando eu habilita aquele, você vê o que tava, como é que tava lá? Dos três núcleos, só um que tava sem controle. Pode ser isso também, eu não sei, né? Vamos ver aqui agora, se ela vai ligar. Ó, já nem entrou, tá vendo? Já perdeu o sinal. Tá vendo? Ó lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar... Pera aí, vamos fazer uma coisa aqui, pera aí. Pera aí. Eu liguei porque ele entrou no Windows de novo, você entendeu? Ele perde a configuração e não deixa eu setar pelo teclado. Olha ali, dourado, tá vendo ali, ó? O vermelhinho, ó lá. Vai dar vídeo. Quando a vídeo eu aperto, ó, tô vendo, ó. Eu já tô apertando. Vamos ver se ela... Ó lá, já entrou. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Dá uma olhada aqui. A minha dúvida é isso aqui, ó. Esse core aqui, ó. Esse aqui tava desabilitado, ó. Certo? Ele tava assim, eu ativei. Beleza? Tá vendo que os tão autoativados, né? Vamos ver agora se ela entra com esse setup aqui. Pera aí. Vamos ver agora. Não sei. Vamos tentar agora. Mas ela deixou habilitar. Aquela lá não deixou habilitar o terceiro núcleo. A que habilitou mais... É que eu falo. Depende do processador. Cada fornada é de um jeito. Cada CPU é de um jeito, né? Ou tem uns que habilitam, tem outros que não habilitam, né? Vamos ver agora. Realmente, eu não sei. Vamos ver se agora eu consigo. Tava desabilitado o núcleo e entrou no Windows. Eu habilitei. Esqueci que eu habilitei. E ele parou de entrar no Windows, entendeu? Agora eu abaixei o clock um pouco e desabilitei o controle daquele núcleo, né? Tá preparando um reparo. Já é um bom sinal. Vamos ver se ela vai estabilizar, né? E essas tentativas, gente, que eu acho que é legal, porque a gente aprende, né? E eu quero passar isso pra vocês. Lembra, eu sou entusiasta, gente. Eu tô passando as minhas experiências pra vocês. Às vezes alguém tem uma placa dessa, tem uma dificuldade, e ele aprende um pouco com o grão. E eu também aprendo com vocês, né? A gente tem que fazer essa troca, né? Olha lá, eu acho que... Ah, ainda não perdeu o sinal. Olha lá. Será? O diagnóstico é no PC. Eu não sei se vai entrar, gente. Você vê que eu desabilitei o núcleo. Aquele controle do núcleo, né? Vamos ver. E agora? Não sei, hein, gente. Já melhorou, né? Porque antes eu não tava nem entrando, né? E olha, gente. Eu vou colocar a mão aqui. Dá uma olhada, ó. Olha. Tá agora. Tá um pouquinho quente, cara. Mas, ó. Tô segurando o dedo aqui, gente. Agora, ali, cara. Esse frita. Ali, talvez eu desmonte, troque a pasta térmica. Eu coloco uma ventoinha, um fã ali, sabe? Tá parecendo que tá estável. Tem que entrar no Windows, né, gente? Tem que ver se vai entrar no Windows, né? Esse é o problema, né? Vamos ver. Não sei se vai entrar. Pediu pra reiniciar a máquina. Ele fez o reparo. Isso é um bom sinal. Tá? Eu não vou cortar, gente. Porque senão fica assim, parecendo que o grão fez uma coisa errada. Eu não sei se eu não vou fazer coisa errada com vocês, gente. Eu faço o que tem que fazer, né? O certo é o certo. Vamos ver agora. Vamos ver se ela vai reiniciar agora. Ó, F2. Pra colocar. Quem tá acostumado com o SSDs deve estar louco comigo, né? Porque demora, né? Pra entrar. O SSD é mais rápido, né? Eu vou ter que comprar os SSDs na Aliexpress. Mas não tá fácil, não. Eu não vou ter que dar pra pesquisar. Tem que trazer um pouco. Porque pra montagem de máquina, cara, tá complicado, né? Ó, vamos ver. Ó, por enquanto. Será? Vamos ver. Tá com o overclock e a memória tá mais rápida, né? O grão subiu um pouquinho pra 2.600, né? Eu não sei se vai dar muita diferença. Mas eu não sei se vale a pena, não. Porque eu não tô entendendo por que quando habilitou o terceiro núcleo, derrubou o clock. Entendeu? Esse que eu não tô entendendo. Olha, ó. Vamos ver. Por enquanto ainda não. Ó lá. Bom sinal, tá? Por enquanto, mas foi na próxima tela que ele reiniciou. Vamos ver o que que acontece. Como é que ele está, viu? Aqui já tá bem quente, gente. Tá quente. Não tá quente nem aquele lá, mas tá quente. Ah, ele perdeu. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Ó. Dá uma olhada. A máquina desligou. Olha. A máquina desligou. Do nada. Você tá vendo? Então não tem jeito, cara. Esse processador aqui, você vê. Tanto nessa placa quanto nessa, não dá. Ele não sobe no overclock, você entendeu? Vamos ver agora aqui. Eu vou ter que ligar de novo o sistema. E vamos ver lá no F2. Agora eu vou finalizar, porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu tentei, gente. Mas deu pra entender o que? Que é o processador que tá com problema. Ele sobe e litou dois núcleos. Ele só tem dois núcleos bons. Entendeu? Ó. Vamos entrar. Você vê que chegou a desligar o sistema. Né? Então o que que o grão vai fazer? Ah, meu Deus. Pera aí. Ele... Pera aí. Vamos tentar de novo aqui. E tá bem quente, gente. Apesar que tá bem quente. Agora que você tá usando aqui, ó. Isso aqui esquenta pra caramba. Ó. Vou dar um F2 de novo. Começou que não consegue entrar na BIOS de novo. E vamos resetar o computador. Né? Ó. Certo? Vamos lá resetar aqui. O overclock. Certo? Eu vou... Eu vou desabilitar o UCC. Que não tá dando... Tá dando instabilidade. Certo? Vou manter o HT aqui. Tá. O que o grão pode fazer aqui, gente, é... Tá aqui. Eu deixo... Tá. Vou deixar sim. Só que eu desabilitei o UCC, certo? Vamos ver agora como é que ele vai ligar. Certo? Desabilitei o UCC. Ele vai ter que voltar pro... Pro X2, né? 550. Vamos lá. Desligou e ligou. Tá vendo aqui, ó? Então, vamos ver agora. Olha, ele até muda a velocidade da ventunha. Vocês perceberam? Vamos ver aqui, ó. Tô apertando o botãozinho agora pra não perder, ó. Vamos ver se entrou. Entrou. Ó lá. Cara, mas ele ainda tá falando que ele é um X4. Tá vendo? Não mexeu. Danado. Pera aí. Ó, cara. Ele não desabilitou o UCC aqui, não, cara. Será que eu não desabilitei? Ó, desabilitei. O UCC tá desabilitado aqui. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer de novo. Ele tem que desabilitar. Por que ele não tá desabilitando, né? Ó, ele desligou. Vai ter que ligar de novo. Vamos esperar ali, ó. Já vou apertar antes, porque tá piscando muito rápido a tela. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Agora voltou. Ó lá. X2 550, certo? Mas olha a frequência. Perceberam? Então, o que que tá acontecendo? Quando você habilita o X4, ele deve ter um problema. Acho que o processador, ele cai a frequência. Aí não compensa, gente. Tá vendo aqui, ó? O que que o Grão vai fazer agora? O Grão vai pegar, ó. Vamos no overclock aqui e vamos colocar os 230. Será que ele vai ficar instável? Eu não sei se 230 ficaria instável ou não. Vamos ver aqui, ó. Ele ficaria, ó. Aí o HT tem que mexer. Tá vendo aqui, ó? O HT eu ponho aqui pra 1.850. 2.070 até pode ser. Mas o certo é manter 1.850. Eu vou manter 1.850 o HT porque é o que é o certo, tá, gente? Tá? Ó, eu vou fazer isso aqui. Já tá com... As memórias tá com 1.226. Tá tudo certo. Vamos manter isso aqui, ó. E vamos dar um C. Vamos ver o que que vai acontecer agora. Aumentei a frequência dele, tá bom? Vamos ver agora, ó lá. Ligou. Agora eu vou deixar aí. Então, o que que acontece? Pelo que eu tô entendendo aqui, que eu vou explicar aqui, que eu tô querendo passar pra vocês. Habilitando os núcleos dobro desse processador em questão, ele baixa o clock dos outros dois, habilita o terceiro, não habilita o quarto, né? Mas ele perde desempenho. Então, às vezes, nem sempre, gente, vocês que... Habilitando mais um núcleo vai ser sinônimo de desempenho. Vocês viram pelo CPU-Z. Ó lá. Vamos ver aqui só se vai... Eu não sei se vai... Deixa eu ver qual que o cronograma deu. Foi muito forte, né? Vamos olhar pra pinão pra aguardar. Ó, pediu pra aguardar. Vamos lá. Será que agora vai? Eu não sei, gente. Mas é bom, sabe? Essas experiências que eu passo, né? E eu tô passando pra vocês. Eu acho interessante, eu acho legal. Acho que tá começando a ficar escuro. É bom pra vocês também. Às vezes, alguém tem uma dúvida que nem essa, né? E pega um tutorial desse aqui que eu tô quebrando também a minha cabeça aqui. Mas eu tô tentando passar as minhas experiências pra vocês, entendeu? E o que eu tô aprendendo, o que que é aqui? Ó lá. Acho que ele deu... Vai reiniciar. Olha, recuperação. Vê recuperação avançada. Eu acho que aí, cara... Tá... É, ele tá... Eu acho que o overclock tá muito forte, cara. Entendeu? Eu vou ter que baixar um pouquinho, não vai ter jeito. Vamos ver aqui, tá vendo? Acho que é que mandei os 3.400, né? Ó lá. Deixa eu ver se eu peguei e apertei antes. Ó lá. Aqui tá com 3.565, tá? Então, vamos lá no overclock. Vamos tirar um pouco. Vamos baixar pra 225, né? Só que eu acho que no HT, ó... Olha o HT aqui embaixo. Eu consigo chegar em 2025. Dá uma performance melhor, tá? As memórias vai estar em 1.200. Só que é o mesmo caso da memória, eu posso ver uma coisa aqui, ó. Será? Vou colocar 1.500 nas memórias. Beleza? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Gente, o vídeo vai ficar um pouco mais longo do que eu quero que vocês compreendam. Eu tô tentando, né? Ver o que a gente consegue fazer. Mas uma coisa que eu aprendi aqui foi o seguinte. Esse processador em questão, não adianta se habilitar o terceiro e nem o quarto núcleo. O quarto ele não habilita, né? Nessa placa habilitou mais um. Nessa aqui ele não habilitou, né? Só ficava os dois. Mas aqui não compensa. Cai. Esse terceiro núcleo... Acho que o quarto não funciona e o terceiro tá com defeito, entendeu? Então ele derruba os outros... A frequência dos outros dois núcleos, entendeu? Vamos ver agora se vai entrar. Não sei. Eu baixei, aumentei a memória, né? Não pediu reparo, né? Vamos ver agora o que que acontece. A Windows 10 tá só. Não pediu reparo nada. Vamos ver o que que vai acontecer. O sistema tá por enquanto funcionando. Não tá ligado, não tá dizendo. Só que esse HT tá esquentando pra caramba. Isso aqui tá muito quente, ó. Certo? A construção é um pouco diferente. Se vocês olharem esse aqui, ó. Parece que é um pouquinho diferente, né? Ó. Não piscou a tela ainda. Pode ser que entre ainda o Windows. Eu não sei. Ó lá. Entrou o Windows, tá vendo? Eu vou ficar um pouco mais longe, gente. Assim que acho que fica melhor pra vocês verem, tá? A placa da sucata, que já tá com o colio processador. E aqui, tá bom? Ó lá. E, gente, quem quiser comprar essa plaquinha, é só falar com o grão. Eu posso mandar ela nesse combi já com o processador, tá bom? Porque esse aqui tá com problema, né, gente? Então não adianta, né? Ó. Tá vendo? Já entrou no Windows. Ó lá. E entrou com a memória 1500, gente. Olha, vamos ver se... Não sei se vai travar, tá? Ó. 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 Por enquanto o mouse tá em ordem. Vou chamar o CPU-Z aqui. Vamos ver uma coisa aqui. Ó. Tá normal por enquanto. Ainda pode travar. Né? O mouse para, né? Ou ela pode resetar. Agora vamos ver se nessa placa aqui, nessa aqui, ó. Eu tenho um desempenho melhor que essa aqui, né? Essa aqui deu 147 no single thread e 294 no multi-thread, né? Olha, vamos ver aqui, ó. Ó lá. Os dois núcleos estão aqui. Vocês estão vendo ali, ó. Então não habilitou. X2 550. Ó lá a memória. Ó. 750. Então tá 1500 a memória. Ó lá. Tá puxado, hein? Vamos lá no bank aqui, ó. Referência. E thread. Bank CPU. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos ver nessa placa aqui o que ele faz. Se aqui vai ficar melhor ou não. Eu vou tirar o flash. Ó. Gente, olha isso. Ficou mais fraco ainda. Olha isso. Ó, ele diminuiu, você vê. Você vê que um overclock na memória e um FSD muito alto, ó lá. Ele praticamente tá mais fraco ainda, tá vendo? Ó lá. Vamos ver, ó. Porque a CPU tá em, ó. É que não tá nesse valor. Tá mais. O HT tá em 1124, tá vendo? Então tá meio alto aqui isso aqui, você entendeu? Então, gente, o que que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que é o seguinte. Acaba não compensando você subir muito o clock do processador. Nesse processador, você entendeu? Se você trabalhar com ele no estoque, né? Ele tava dando 147 quilos. Olha quanto que tá dando. Porque eu também puxei muito a memória, né? Ó, pode até estressar a CPU, ó. Será que ela vai travar? Eu não sei, ó. Ó lá. Ó, teste de estresse. Né? Eu não sei o que pode acontecer se vai travar, você entendeu? Mas o que eu acho é o seguinte. Eu acho que nessa CPU aqui, o compenso é o quê? Você manter no estoque, né? E pra essa placa aqui, tá? E esse processador aqui, ele não aceita habilitar os dois núcleos depois. Mesmo ele soltou um núcleo, mas derrubou o clock dos outros núcleos, então acabou não compensando, gente. Então, qual que é a minha sugestão aqui? Teste os processadores. Você testa os processadores. Se ele não habilitar, olha, não compensou, gente. Eu vou até parar aqui. Vou fazer até o benchmark de novo. Vou stop, ó. Ó lá. Vamos fazer o benchmark de CPU aqui, ó. Pode vir, ó. Olha quanto que tá dando. Não compensa, você entendeu? Um overclock aqui, pode ser as memórias também que sejam muito altas, né? E que ela tá dando, porque ela tá em 1500. Você vê? Às vezes nem um overclock muito alto na memória compensa, olha aí. Olha aí, ó. Não compensa, né? Então, você tem que ajustar sempre a memória e você tem que ajustar o overclock que você vai dar no processador, tá vendo? Porque senão, ó lá. Olha o que acontece. Eu vou dar um pause, eu vou ajustar o clock de novo e a gente já volta. Pera aí. Bem, pessoal, tô voltando aqui. O que que eu fiz? Resetei, você entendeu? Mantive a memória em 1333 MHz e resetei, deixei em alto, tudo em automático. O V-Core, memória 1333 MHz e deixei em alto o FSB do processador, beleza? Vamos agora finalizar com o que? Eu vou finalizar o vídeo com o CPU-Z de novo, agora ele em estoque. Vamos ver aqui como é que ele ficou, certo? Tem que ver se vale a pena, gente. Tem que ver se vale a pena o overclock, você entendeu? Às vezes não vale a pena, você entendeu? E ela esquenta muito. Nossa Senhora, você não sabe como isso aqui tá esquentando, gente. Tá esquentando muito. Ó, deixa eu ficar aqui, ó. O clock voltou original, que seria 3 e 100, tá vendo? Que é o clock dele original, tá vendo? E o HT, tá vendo? Ela baixou pra 1000, tá vendo? Que é o 2000, né? Que tem que bater. Vamos fazer agora dois, ó, dar os dois núcleos, certo? Vamos fazer o bem aqui agora? Agora a gente vai tirar a dúvida. Será que essa CPU vai... Ó, não precisa nem falar, né, gente? Dá uma olhada aqui, ó. Olha que beleza. Né? Ó. Né? Olha como o desempenho dos dois núcleos melhorou. Não, lá. Parou, ó. Tá vendo? Olha a diferença, gente. Tá vendo? Olha, 146 contra 100. E bateu a mesma coisa. Só que no multithread, que baixou um pouquinho de 298, bateu 288. Mas pode ser. A gente pode fazer um bank de novo, que é o bank da CPU. Vamos ver aqui, ó lá. Ó lá, tá vendo? Ó, 292. 290. 2901, ó lá. Já foi pra 291, tá vendo? E 147 ali em cima, tá vendo? Ó lá, não sei se eu vou aumentar mais um pouco. Baixou um pouquinho o single thread. Ó lá. Fechou. Tá certo? Então, gente, tá aí, ó. Eu tô mostrando pra vocês, é que às vezes, nesse caso aqui, compensa muitas vezes você manter os dois núcleos do que você querer habilitar. Vai depender do processador que você tiver. Às vezes você tem um processador golden, né? Que você habilita os quatro núcleos e ele vai embora. E ele dá um desempenho. Ok? Mas nesse caso desse processador, vocês têm que tomar cuidado. Tem que fazer a verificação pelo CPU-Z e passar o banking mark nele, tá vendo? Aí, ó. Então, eu quis mostrar pra vocês, tá vendo? Ó lá. Voltando às sequências originais e mantendo os dois núcleos, ele tem um desempenho melhor do que se habilitar o terceiro núcleo, tá vendo? Ó lá. Aí, ó. As frequências tudo fica normal, os dois núcleos, tá certo? Então, é isso aí, gente. Ó, aí ele tá mostrando o X4, o B50 em cima, tá vendo? Mas ele tá com dois núcleos, tá vendo? Então, é isso aí, gente. É um vídeo mais pra quem gosta mesmo de mexer com o marketing. Eu sei que é uma coisa que eu já fiz, mas eu fico na minha cabeça tentando fazer. Será que essa aqui podia habilitar os núcleos? Será que aquela lá que é a pada, não é? Você tá vendo? Mas deu uma diferença. Essa nem habilitou o terceiro núcleo. Essa aqui habilitou o terceiro núcleo, mas vocês viram que deu problema, né? Ele fica instável e ele atrapalha o processador a trabalhar, os outros dois núcleos ficam também instáveis e caiu o clock. Então, não compensou. Nesse caso que esse processador, esse X2-550, ele tem que trabalhar com dois núcleos. Pode ser que tenha outro X2-550 que habilita o terceiro núcleo e vá bem e até o quarto núcleo, mas vai depender da fornada, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um vídeo mais longo. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e considerem para o canal do Ogrão. O Ogrão da Informática agradece, gente. E uma boa tarde a todos.